E o próximo é o Leonardo Vianna Levi, interessante pelo ator José Wallenstein Um nome alemão, como já deve ter dito nos outros nomes, nos outros nomes, nos outros vídeos deve ser um nome alemão, ok? E ele antigamente com 49 anos estava assim e esta cor de cabelo, barba e tudo é do personagem Porque ele não está assim, com o cabelo assim tão branco, com 49 anos, não está assim Porque hoje em dia com 62 anos ele simplesmente está assim, quase sem cabelo nenhum Tem aqui que está calvo, ok? Mas já acontece, até eu, tipo, é normal E está assim e esta foto vocês já terem visto porque esta foto é de final de 2020 Porque foi a última foto que ele postou no Instagram De resto não encontrei nenhuma foto de hoje em dia de 2022 Que ele está afastado, já não havia em lado nenhum, nem novelas, nem nada É por isso que é foto assim, um pouco antiga, mas ele está assim mais ou menos em dois anos Não mudou assim tanto, né?